Onde estamos indo? A comédia Bad Grandpa segue as aventuras de um avô e de um neto em viagem pelos Estados Unidos. O ator Johnny Knoxville teve muito trabalho para envelhecer, mas acabou por habituar-se à personagem. A maquilhagem levava três horas por dia. Quando usei os acessórios no peito e nas costas, foram precisas cinco horas, mas depois de duas vezes acabei por tirá-los do filme. Com o tempo começamos a integrar melhor as coisas. Quando estamos maquilhados, começamos naturalmente a curvar-nos, mas magoei-me tantas vezes que eu já caminho um pouco com o personagem. Mas eu tenho muito maluco que eu meio que passei como o Irving, então... Vamos lá, façam-me um pouco. Você vai fixar aquele panguim, mano? Não. Grandpa, essa coisa não funciona. Oh, Deus. Nada. Precisei de dois meses para aprender a dançar e a conhecer os cuidados de beleza. Usei unhas falsas, dentes falsos, uma peruca e um vestido estranho que me magoava. Agora sabes o trabalho que as mulheres têm. Você quer que tenha algum tipo de divertido? Sim. Você é uma pequena garota, você sabe? Uma dessas garotas é uma garota. É isso estranho? Nós não temos visto isso, então é diferente. Minha garota está em cima do céu, minha garota está em cima do céu. Minha garota está em cima do céu. Minha garota está em cima do céu. A data de estreia em Portugal, de Bad Grandpa, ainda não foi anunciada. Não me enganse.